A Scope Angel tá trazendo duas novidades, dois Scope, cara, vou dizer o que é pra vocês Um monte de absorção de impacto, já tem a função massa Além dessa case linda, eles vieram com as melhorias que vale a pena você ver esse vídeo E rapaziada e moçada do canal, abre a câmera pra mostrar onde nós estamos Cara, olha esse lugar, velho, olha esse lugar, beira do rio E hoje eu tô aqui, show, Black Hawk Lembra que eu mostrei pra vocês, ó, que ela vai tá toda envelopadinha Depois de uns cinco meses eu vou tirar isso aqui pra ver se teve oxidação ou não Se essa fita protege ou não Lembrando que eu não tô pegando, então se eu não tô pegando não é pra oxidar Passei o WD40 aquele dia, limpei e botei a fita Black Hawk, ela tem, ó, dois buraquinhos aqui em cima Trilho Picantini, mas com Scope Angel não precisa isso, cara Esses dois modelos, esse aqui, ó, o Dovertal, esse aqui é o que a gente usa pra cá A novidade que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui, ó, Picantini Esse é exclusivo pra carabinas que tem um trilho maior Cara, quando você abre, aí vem um cartãozinho Parceirão Mania, ele gosta de um arbirubiragem, ó, esse aqui muito bonito o cartão Tem outro cartão aqui dentro Que agora estão mandando pros Estados Unidos Vem com a chave Allen, ó, bem presa Cara, é muito massa isso aqui, ó, a chave Allen vem presa dentro, ó, você puxou Muito bacana Ele vem todo protegidinho Você tirou aquele da caixa Cara, e é uma case muito bonita Quando você tira Olha a diferença Ele é trilho de 22, tá bom? Ele é maior, então não serve aqui Mas tem algumas carabinas Gaysan que o trilho é de 22 É a solução pra você, meu jovem Ele é baixinho, tá bom? Ó, muito baixo Mas você tem que botar um monte de perfil Baixo, tá, na sua luneta Pra não ficar muito alto Já que eu vou mostrar pra vocês Ele é Picantini também em cima Como sempre foi, tá bom? Já vem no ponto de usar E, Thiago, isso aqui é pra apertar com a mão É não, é com aquela chavezona Você bota aqui e pode dar aquele torque federal Que aqui é de aço Esse modelo aqui é o modelo que você precisa ter Se você tiver sua carabina Gaysan Lembrando, 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 lembrando Que a sua luneta, né? Ou o seu red dot Precisa ter proteção contra choque Já como é que eu sei? Geralmente o red dot vai ser difícil você encontrar isso Mas a luneta você pergunta pro cabra que foi passar Pergunta se ela aguenta choque, tá bom? Se ela aguenta o pancadão Ou o red dot, eu sempre gosto de colocar ele No trilho maior, de 22 Esse red, todo o red dot Todo o red dot Você tira isso aqui Se você inverter, ele vira 11 Se você fizer isso, ele vira 22 20 ou é 22? É muito bacana Vai dar certo em todos os trilhos, beleza? Bora abrir pra ver o que tem dentro Cara, é muito legal Você, ó, joga aqui pro lado, ó Maninho, gota as coisas de virubiragem Você abriu aqui Vem os cartãozinhos dizendo Felicitation Do mesmo jeito do outro, ó Só que esse aqui já é a chave Allen normal Ó, chave Allen Cara, é muito bacana Que vem guardadinho, ó Dá tempo eu botar a maquilagem ali Os caras vão botar as maquilagens Deixa eu tirar logo aqui o negócio Tirou do plásticozinho Gente, não deixa esse plástico Vou botar aqui tudo dentro do meu bolso Pra levar pra casa Ó, sempre Isso aqui é pra trás, tá bom? Sempre Eu vou botar ele aqui Vou instalar Os parafusos Eles vêm com três parafusos na base O ideal é você remover todos os parafusos Lembrando que a chave Allen Tem uns caras que não sabem Parte menorzinha é a parte do torque Pra você dar a cipuada O monte é igual um pneu de carro Você tem que rodar um de cada vez E tirando um pouquinho Não tira um todo de uma vez É igual quando for apertar Isso vale pra qualquer molde, tá bom? Tire todo, ó Porque se você tiver aqui Você tentar puxar ele não vai Então você tem que remover todo Pra poder colocar Uma coisa muito importante é isso aqui, ó Tá bom? Quando você começar a apertar Nunca aperte tudo Gente, isso aqui não é brincadeira não Nós estamos falando sério Tem uns caras que querem apertar o parafuso Toda vez, ó Você vai jogando um parafuso De cada vez E uma coisa que é bem importante Quando você perceber que ele tá perto De fechar em cima do trilho Você olha pra saber Se ele tá em cima do trilho Se ele tá bem em cima da ranhura Por quê? Porque se ele não tiver em cima da ranhura Ele vai criar defeito, entendeu? Ó, você vai fechando um de cada vez Até ele bater em cima da ranhura Como é que eu sei, Tiago? Ó, você desliza, ó Ele tá dentro do trilho Tá dentro do trilho Pronto Aí agora eu vou começar a dar o torque Ah, qual é a distância Que eu vou botar ele? Cara Eu gosto de botar ele aqui Tem uma galera que pode botar lá longe Eu posso fazer isso? Pode, tá bom? O importante é que os parafusos Ó, o importante é que esses três parafusos Estejam no trilho Tá bom? Os três Sempre dentro do trilho, ó Sempre Não importa se você vai botar aqui Se você vai botar aqui Ou se você vai botar aqui Ele, os três, tem que estar em cima do trilho Geralmente aqui é pra red dot Luneta, você pode botar bem aqui Vai dar de boa Pra botar um monte aqui E botar outro monte aqui na distância boa Agora bora apertar O torque Eu vou fazer justamente isso aqui, ó Prendeu Volto pro primeiro Dou uma voltinha Dou uma volta Dou o torque Isso eu vou fazendo até o PCB Que ele tá bem preso Cara, isso aqui é praticamente impossível de correr, ó Um, dois Pronto Geralmente é até o de molde Que a gente... Do outro molde, ó Um, dois E... Um, dois Pronto Travo Cara, esse aqui tá travado Pra todo sempre Amém Agora vamos botar ele dentro Se eu for botar o red dot Tanto que fica legal Tanto que fica bonito E se eu for botar nele Com essa configuração mais baixa, ó Que ele vai ficar mais ou menos aqui, ó Vai ficar mais baixo que isso Cara, e fica bonito Esse red dot Gente, esse red dot aqui meu É da Bush, né? Tá bom? Ele já tem muito tempo Muito tempo Eu já usei ele em Calabina Gaisan E ele nunca desregulou Quando eu sacudo ele Ele faz um barulhinho que eu acho que não Eu acho que é a bateria Eu acho que é a bateria Mas a gente vai usar Essa belezinha Eita Que perdeu um parafuso Deve estar dentro daqui Já que eu vou procurar, ó Essa belezinha Thiago Vou botar ela bem aqui Será que não vai ficar muito longe? Tô começando a ver isso, tá bom? Mas acho que não vai ficar Vai ficar na distância boa Deixa eu prender ela aqui em cima Pra ver Luneta instalada Isso aqui é pra me botar a pard Eu vou botar a minha pard nela Eu já mostrei pra vocês Que não compensa Botar a pard em luneta Carabina Gaisan Por quê? Porque na hora do disparo Ela vai dar uma Vai dar uma tremida Eu não vou conseguir filmar quase nada Tá bom? Dá pra filmar, dá Mas você não vai conseguir ver Porque pá Vai dar aquela mexida A PCP é melhor Olha isso aqui Thiago Ficou boa Cara Ficou só o midi buiado, ó Essa é a distância Geralmente é a distância de três dedos Se você botar demais Não presta Se você for botar para longe demais Também não presta, ó Pra mim Pra mim Ficou bom Tá bom? Agora Essa é a função Do multi De absorção de empato Vamos mostrar em câmera lenta Vamos mostrar em câmera lenta Vou dar o disparo Depois vocês vão ver A belezinha É bonito o disparo na água Agora vamos ver em câmera lenta Hora de regular Tá bom? Ó Botei o chumbinho Regular a luneta Sempre Sempre Vou botar um alvo Na distância de dez metros Tá bom? Dez metros E vou ver Deixa eu diminuir o zoom Que a bicha tá no zoom máximo aqui Não precisa E vamos ver Se tá indo no rumo ou não Cara Tu é doido Simplesmente agrupadinho Seis e meia Cara Isso é muito legal E vocês vendo aí A gente pensa que já é mais tarde Muito massa gravar no sol Cara A quantidade de pomba Que tem ali Não é normal Porque elas estão Eu não sabia que elas estavam dormindo Elas estão bebendo água aqui perto Logo que tem muita pedra Nós estamos numa ilha E essa ilha Também tem muita pomba Mas nós somos um preservador Ó Se quiser mais informações do Moult Só mandar mensagem lá no Whatsapp do canal Que eu falo pra vocês Tá bom? Esses dois lançamentos Vale a pena Tecnologia Cara E agora Vamos fazer o vídeo Acertando no balão Que tá a 150 metros de distância Com quem? O Blackhawk Fica ligado Acompanha a gente Senta sempre dando like Beijão na bunda Até o próximo É nóis Tchau 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 Obrigado.